Música Depois que fiz o caçamento, eu vou dizer uma coisa, é uma benção. Amei! Nunca pensei que ele prometeu e graças a Deus ele cumpriu. Ele está fazendo o caçamento, prometeu e fez com os outros, não chegou o dia de fazer isso. Aqui era muito sofrimento, principalmente quando chovia e agora graças a Deus vai ficar bem melhor para todos nós aqui. Os Flávio está sendo ótimos sair da lama, ótimo mesmo. Ele não fez coisa melhor do que isso aqui para a gente. Deixa eu ver, 23 anos de morar aqui. Eu já dei muito tempo prometendo, mas agora eu cumpri. Graças a Deus, né? Música 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 Música